Salve galera, salve dinossauros, beleza? Lord Brian de volta aqui com o Path of Titans, iniciando mais um episódio de as maiores tretas e situações difíceis, combates, lutas, caçadas, estranhamentos entre dinossauros jogado aqui no servidor Prelude 2, o do mapa Cerulean, o meu mapa favorito. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje e se gostarem, por favor, deixem o like. Aproveito para convidar vocês a conhecerem meus três canais, tem muita gente que não sabe, mas eu tenho três. Lord Brian, Conde Brian e Lord Simulator. Também me siga lá no TikTok, olha o link aqui e vamos embora para o vídeo. E o que é aquela coisa pequena e cocôzenta? Aquilo aí tem que matar logo para não crescer. Ampelo. É um amperinho, é um argentininho, sei lá. É amperlo. É pequeno, né? É um amperlo subadulto, acho que o adolescente subadulto, mas não é fiat não. É, mas acho que a gente tanca o dono dele. Não tanca do grandão. Aí vai de... Ele ficou em pé, ó. Tá gritando. Acho que o pisão desse bicho mata nós três e é a reencarnação dele. É, nunca mais você vai ter dinossauro. Ele fica com um debuff de crescimento eterno. Ele ainda é pequeno não, né? Ele é subadulto. É, não é não. Não tem medo não. Poxa! Ele cancelou meu ataque. Pronto, levou e não... É a rabada. Mas ele levou. Ele fica só na vida da gente com a rabada. Ele levou. Vai lá, tu precisa de outro comigo abrindo a boca. É, mas ó... Uma cabeçada já é a vida toda, hein, Davi, desse bicho. Uma cabeçada, uma rabada é a vida toda da gente. Não dá pra atravessar. Não dá pra ir pelo lado. Eu tô numa situação bem estranha. Eu tô em terra totalmente firme. Ele levou, ele levou a carregadona. Pô, vai dar medo. Tu abre, Patrícia. Eu abro também. Ele vai pisar agora. Eu sabia. Levou. Levou e machucou. Levou e machucou. Ai, essa cabeça aí. Ele levou e machucou, mano. Eu vou pular de lá. Eu vou pular de lá. Eu acertei duas máximas. O negócio é qualidade, não quantidade. A cabeçada, mano. É uma vida já foi. Oh. É uma cabeçada já foi. Ó, pode ele... Vamos lá. Todo mundo abrindo a boca agora. Vai. Eu vou acertar ele. Ah, ele cancelou da... Ele mesmo acertou a... O próprio... Ele mesmo acertou. É isso que eu quero. Ele cancela a minha carrega. Vou pegar a histamina. Eu tô com o bem aqui. Vamos lá, Davi Santos. Vai ter que fazer os três ao mesmo tempo, tá? Vamos esperar um pouquinho. É, agora eu tenho que dar uma nota da porra aqui. Bora. Vai. Caraca, esse bicho é muito grande, cara. É, eu tenho ele. Olha o tamanho da envergadura dele. Ele tá... Protegeu ele no lugar certo. É o único lugar que ele não... É. Olha esse talo dele pra morrer. É, agora ele não tá dando pra fazer nada ali. Será que... Não, não vai dar merda. Ele tá naqueles... Ele tá na lateral. A lateral é o ponto certo. Aham. Ah, se você for na rabada, ele cancelou o ataque da gente. Vamos tentar fazer ele dar uma rabada, mas... Vai, você sai e eu... Acertou o colega. Acertou o colega, é isso que eu quero. Tem que fazer ele tentar se acertarem. Olha aí, não deu agora. Opa. Opa. Ai, tô me... Minha mordida, tô carregado. Eu prestei a sua do que a dele. Soa, cê é legal, hein. Ah, eu achei que era vindo da foda do futebol falando. Olha, fiz ela. Ai, fiquei preso. Meu Deus. Tá vindo, Davi. Sai, Davi. Boa. Ai, travei aqui nele. Ai, eu vou morrer, eu vou morrer. Não, eu tô travado. Meu Deus. Caraca. Eu fiquei travado entre dois. Eu tô cestando. Eu vou pra água, eu vou pra água, eu vou pra água. Ah, eu tô cestando, né? Ai, eu vou pra água. Ai, ai. Mas acertei uma carregada nele. Aham. Ele tá louco, mano. Eu fiquei travado entre dois gritos. Ó. A vida que o braço tá aí, se esse grandão acertar, já foi. Aí, tá vindo, tá vindo. Já vai te pegar aí, ó. Cara, olha o alcance desse monstro, mano. Aí, agora o pequenininho tá indefeso. Agora o pequenininho, é, tem que ir lá. Deixa eu pegar a estamina que eu vou na investida. Na investida, cara. Só a estamina cheia. Tá confiante. Davi me travando ali, ele começou a ficar cabeçado, né? Caraca, eu fiquei travadíssimo. Olha, ele tá vindo pra mim, ó. Alguém tá investido. Todo mundo abre a boca aí, investido. Vai. Cuidado pra não ser acerto, tá? Levou. 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 Mas levou mais uma. Vou dar a volta ali. Só que aí eu levei mais um dano. Problema é que a minha vida ficou muito baixa agora. Agora parou, parei. Ai, pisou. Ah, meu Deus. Patrik, que porcaria. Porcaria. E a câmera tava pra outro lado, velho. Eu não vi o velho. Ele me acertou um arrabado grandão e o... O pequeno que te matou. O pisão pegou longe. Em área. Foi o pequeno que matou? Foi, ele me acertou o pisão longe. Caraca, eu fiquei preso do lado do pequeno e ele não me deu pisão. Olha ele vindo ali atrás. Já tá vindo ali, ó. Pronto, já apareceu. Olha ele ali. Lembra do pisão, aí sempre dá o pisão. Pra fazer ele lá assim. Vamos lá. Coloca o pisão. Agora, pronto. Já peguei. Tudo bem, não dá muito ruim. Pegou o cara errado. Boa, boa. Cuidado. 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 Pronto. Ai. Ele já era, ele já era. Nossa, olha o cara me empolga. Ele já era, ele já tá todo arregaçado. Agora deu tempo. Cara, eu quase cheguei nele. Agora não tô lembrando. Não tô lembrando, cara. Eu super fico. Ai, que medo, cara. Vai diferenciar pra mim. Então, ele já tá baixo. Agora, ele descuidou. É isso que eu queria. Peguei, ele. Boa. Colou, colou. Já era, ele. Agora é só passar a mordida. Eu vou resolver isso aí, mano. Não morro, hein. Saiu da pedra. Matei. Não passe não, hein. Não foi fácil, porque esse cara joga bem. Esse cara é bom. Não é ruim, não. Esse cara é bom. Aqui é a Alossauro. Aqui a parada é a outra, mano. Quer ir, mano? Dei, mano. Eu vou abrir a carregada e já vou mergulhar nesse lago. Tentar pegar ele de surpresa. Olha aí, seu lago. Cadê? Tá ali, ó. É ali. Ih, vou pegar aqui. Lá vai. A direita? É, lá vou eu, hein. Vou atrás. Cuidado. Devou uma. Lá vem, lá vem. Cuidado com os golpes dele. Cadê ele? Consegui ficar preso em uma árvore. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele tá onde? Cadê ele? Tá, é aqui. Tá aqui. Não tá aqui não. Cadê ele, mano? Cadê ele, cara? Aí, tá aí, ó. O barulho dele. Cuidado, cuidado. Sai daí, sai daí. Rápido. Caramba, onde é que ele tá, mano? Tá escuro isso aí, cara. O que é esse sinistro? Cuidado. Cuidado. Eu acordei. Achou? Não. Cara, ele não tá aqui dentro, não, mano. Cara, eu... Frente com ele. Cadê ele? Cadê ele? Você tá aí? Tá com ele? Tá bom. Eu tô aqui fora, mas a hora que eu cair. Caiu na cara mesmo. Cadê ele, mano? Caraca, ele... Ele tá onde, mano? Cuidado que sou eu aqui. Ah, ele tá ali, ó. Ah, ele tá no buraquinho aqui, ó. Só a boquinha dele, ó. Ah. Acertei uma carregada nele. Tá bem ali, ó. Olha isso. Que desgraçado. É uma toquinha, mano. Ou será que ele ficou preso? Não, ele não tá preso, não. Vai lá, vai lá. Espera ela ir no máximo. Aí, cuidado que eu acho que ele vai quebrar. Espera ele fechar. Eu fechei de novo. Peraí, vamos fazer o seguinte. Ele tem que abrir a boca primeiro. Abre a sua. Aí eu vou abrir a... Aí ele vai abrir a dele, eu vou abrir a minha. Aí eu vou dar a carregada. Ou eu faço ao contrário. Eu abro, ó. Eu vou abrir. Ele vai abrir. Eu vou abrir. Não, e agora... Espera. Agora ele... Espera ele abrir, aí você abre a tua. Não, e não? Vamos lá. Só faz... Só abre a tua quando ele abrir a dele, tá? Porque aí a tua... Vai mais perto. Vamos lá. Vai agora. Agora, pode começar a abrir. Quando a dele fechar, tu vai pra cima. Agora vai e morre. Não pegou? Não. Ah, não acredito que não pegou, mano. Tem uma pedra aqui. Vai, agora eu abro aqui. Tem que ser a mesma coisa. E vou... Pra cima dele. Cuidado que ele tem mais investido. Eu não sei qual é a dele. Acertei. Acertei. Agora ele tá abrindo. Tá. Abre a tua. Agora abre a tua de novo. Vai, vai, vai. Boa. Agora, assim que ele fechar, tu vai lá e acerta. Pode ir. Boa. Beleza. Tô dando mais uma. Cuidado. Machuquei bem ele. Pegou mais uma. Vamos fazer. Eu abro aqui? É, eu tô abrindo. Ameaça de chegar. Boa. Pegou uma boa. Fortíssimo. Cara, ele não sai daí. Ele deve... Acho que ele tá preso. Sei lá. Ele tá nas últimas já. Será? Uhum. Ó, vou de novo, hein. Então vai você dessa vez. Tua vida tá mais cheia. Pode ir. Ele não tá abrindo a carregada que quer. Ele não consegue sair. Ele tá preso. Não, ele saiu. 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 Cuidado. Errei. Matei. Matei. Matei, né? Tô, mandou. Matei, matei. Boa. Olha o troféu dele. Já viu como é que é o troféu dele? Hã? Olha o troféu dele como é que é. Da hora, né? Entrou aí. O Camilo, ele entrou não? Tem rica aqui, ó. Eita, ele já começou a briga. Agora, bora. Vai dar mais. Já colou. Ih, esse zizinho é bundão. Esse zizinho é bundão, mano. O que é? Esse não dá dano cor, esse não dá nada. Esse é. Caralho. Ih, bundão, hein? Caraca, tu vai comer ele sozinho. É, velho. Olha. Olha os ataques dele. Peraí, gente. Deixa eu falar. Desabilidade, Davi. Vai lá, Davi. Brinca um pouco também. Ih, esse giga aí vai morrer muito easy, mano. Tchau, giga. Eita, caraca. Já tá morrendo. Cuidado com você também, Davi. Tá, Davi. Davi. Agora... Morreu. Nossa senhora. Que... Caraca. Que luta easy pizza. Agora mais uma carcaça demorada. Tá, tá. Tem alguma coisa vindo junto. Triceratops. Triceratops é amarga. Juntos. E aí, querem ir algum? O amarga tem aquela chibatada, né? Que joga pra longe. Dá um bom dano. O Triceratops tem... Se for no Triceratops tem... O Triceratops tem... O Triceratops é muito sinistro. Prefere o Triceratops? Então bora. Caraca, essa chifrada dele pega em tudo. Tava atrás dele. Mas nem uma cela meio que pega. Boa. Virou. Morde aí. Quem tiver nas costas, morre. Uma vez. Não sei se é uma boa colar. Negócio assim, é... É quem... Dá uma e sai. Quem... Olha aí, já tá bem ferido. Ó, vou tentar... Descolar ali, ó. Ai. Acho que não pegou. Não sei. Minha estamina... Minha estamina ficou baixa. A vida do... Minha estamina ficou bem baixa. É melhor você não ir mais. Ai, ai, ai. Não sei se vai dar pra levar ele, não. Eu generei minha estamina e o cara já se posicionou. Não sei se vai dar pra levar ele, não sei se vai dar pra levar ele. Não, mas acertei. Boa. Ai, eu não levei. É muito impossível não levar, cara. Não vai dar, não. Não vai dar pra levar ele mais, não. Ah, é. Vamos cozinhar. Eu vou até deitar aqui, que aquele me pega. Então, 11 segundos. Não vou deitar ainda, não. A nossa regeneração é muito boa. Ai, tá tentando subir, hein. Pronto. Acho que ele vai tentar vir, hein. Caralho, a vida subindo, mano. Tá vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo. Eita, o bicho demora pra... Demora pra levantar essa p***a aqui, hein. Ele vai subir, ó. Quase que tomou um dano de queda ali. Ó, invexou, 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 invexou. Ah, meu Deus, cabelo não. Foge, vai embora. Quase que o trike levou um dano de queda, mas nem pra esse, né, mano. Eu vou deitar aqui, ó. Ele vai subir lá em cima, velho. Ó, tem que mostrar pro pique que tu tá indo nesse combate. Tá indo atrás de você, tá indo atrás de você, cabelo. 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 É uma e ele morre. Caraca, que dano. Aí, Davi não morre. GOL, Davi! E foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, caso tenham gostado. Até a próxima aí, valeu! E aí, tá indo atrás de você, cabelo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.